Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. O mal, o pecado, foram derrotados. Por isso, nos perguntamos, por que creio na ressurreição? Creio na ressurreição, porque sem a fé na ressurreição, tudo não passaria de um pessimismo. Para quem a vida é um absurdo, que acaba na morte e o homem é uma paixão inútil? Não. Caminhando para o nada? Não. Eu espero a vida que há de vir. Eis aí a maravilha. Fé na ressurreição. Em nome da ressurreição. Devemos dizer como os homens espirituais, as necessidades e os direitos dos outros são para nós vontade de Deus. Acreditemos na ressurreição e a alegria nos acompanhará e a esperança também. E fique com Deus. Adeus. Adeus.